Música Música Salve, salve galera! Roswell Potter aqui no jogo Monster Hunter World É isso aí galerinha Voltamos aqui no jogo Monster Hunter World Estou trazendo Para vocês mais uma de minhas Builds, Builds de LBG Ou Fusil Arco Leve Onde eu Utilizava essa build É uma build simples que eu vou estar passando Para vocês, para farmar no Kirin É galerinha Depois que vocês deram o modo história Vocês podem estar fazendo Esse belo LBG aqui Para estar farmando lá no Kirin Então eu vou estar falando dessa build É uma build simples que eu utilizava bastante aqui E logo em seguida Eu vou estar passando para vocês Uma build atualizada Aqui, anti-Kirin Que eu fiz, um upgrade Beleza galera? Por isso que eu não utilizo mais essa build Aqui Então é isso Vamos que vamos Mas antes disso galerinha É... Eu vou estar falando o seguinte para vocês Eu não estou fazendo live aqui no Youtube Porque eu resolvi É... Movimentar o canal Lá na Twitch Galerinha Eu estou fazendo lives Lá na Twitch Entendeu? Então meu canal na Twitch Estava parado Há mais de um ano, né? Que eu deixei ele parado lá Coitado do canal E resolvi, né? A partir desse... É... Desse mês agora Desse mês de agosto, né? Até setembro Fazer live lá na Twitch Só para movimentar o canal, né? Para ficar bacana Então por isso que eu não estou fazendo lives Aqui no Youtube Mas eu vou voltar a fazer live aqui A partir do dia 13 de setembro Beleza galerinha? Até então eu continuo fazendo live lá Na Twitch, galera Tá show? É... Vai então a live lá A partir das 17 horas De sexta-feira E sábado também Eu faço live lá Quem puder Compareçam lá, galerinha Vão lá me ajudar Ficam lá Quem não estiver me seguindo Me sigam É... O link, né? Do meu canal na Twitch Tá na descrição aí Do canal do Youtube Procura aí na descrição Que vocês vão Ver aí o link lá Do meu canal na Twitch Belezinha, galerinha? Então é isso aí Era o recadinho Vamos que vamos para a build Vamos lá Vamos estar falando dessa bela build aqui Vamos estar encarando o Kirin E logo em seguida Eu também vou estar falando Da build mais avançada Encarando o Kirin, galerinha Então vambora Antes disso É... Lembrando, galerinha Não esqueça daquela chinelada No joinha Quem puder compartilhar Meu canal Chamar os amiguinhos Para vir e se inscrever Eu agradeço demais Bom, vamos cá Vamos lá Eu estou utilizando aqui O casco de luna Chama, galerinha Esse belo O LBG Fuzil Arco Leve Que a gente pega Depois que vocês deram O modo história Você tem que farmar Partes da Lunastra E partes do Basel Também Então é um fuzil arco O LBG Que utiliza tanto Partes da Lunastra Como do Basel Galerinha A gente vai utilizar ele Eu utilizava ele bastante Essa build aqui Para farmar lá no Kirin Antes de fazer o upgrade O amuleto Amuleto despertar 2 Galerinha Os mantos Temporal e anti-raio E aqui está o set É um set básico Não é um set difícil de fazer Né Utiliza Partes Beta E Alpha De monstros Vamos lá Não é uma fúria Da cuvitarote Alpha, galerinha Porque ele já vem Com agitador Que aumenta o poder de ataque Afinidade Quando o monstro grande Se enfurece Nível 2 Bem interessante E mais munição elemento Que também é bacana Duas partes do Rátalos Galera Por que? Para ativar o domínio de Rátalos Está dizendo ali Que é o elemento crítico Aumenta os danos por elemento Fogo, raio, água, gelo, dragão E acertos críticos Esse LBG A gente vai utilizar Bastante munição de fogo Então Por isso Eu estou utilizando Duas partes do Rátalos Avambraço Do Valhazak Beta Pelo fato De vir Três engastes Eu achei bem interessante E aproveitei Cinturão Do Rátalos Beta Pelo fato De também Ter nível 2 De ataque De ataque De fogo Ajuda bastante Também Na nossa munição De fogo E as perneiras Da Imperatriz Beta Galerinha Reforço de vida Nível 30 Bem ali Nível 2 Vida mais 30 Bem bacana Bem bacana Vai ajudar bastante Está aqui o set Que eu utilizo Para farmar aqui Eu utilizava Para farmar Aqui no Kirin Depois que eu fui upgrade E vamos estar falando Aqui dos adornos No casco de luna Galerinha Não tem Essa engaste aqui Esse engaste aqui Foi uma melhoria Que eu fiz Eu botei uma melhoria De engaste ali Entendeu Se vocês Por acaso Tiverem como Fazer essa melhoria Eu gostei muito Do engaste Eu achei bem bacana Então eu aproveitei E botei Uma glutão Aqui Mas só tem Um engaste Então eu botei Joia de vida Nele Na fúria Da cuvitarote Alpha Uma joia de chama Armadura Do ratalus Beta Joia de glutão 1 No avambraço 3 resistência Raio No cinturão Uma joia atenuadora 2 E duas críticas 2 Aqui nas perneiras Então é uma build Simples Não é difícil de fazer A única coisa chata Aqui de pegar É a joia crítica Eu se não me engano Eu consegui Duas joias críticas Depois que eu Fechei o jogo No jogo Modo história Eu dei uma farmacia E eu consegui Essas duas joias críticas Então eu botei aqui E é isso galerinha Essas habilidades estão ali Reforço de vida No máximo Que é bem bacana Resistência a raio Tem que ter Ataque de fogo Nível 3 Mais munição Está no máximo Exploração de fraqueza Também Reforço crítico Nível 2 Galerinha Agitador Está no nível 2 Comer rapidamente Que é o glutão Nível 2 Que ajuda bastante também Beleza galerinha Então aqui Estão as habilidades Estão as habilidades Estão aqui É Os adornos E o 7 Então vamos encarar O Kirin galera Vamos agora para o Kirin Vamos encarar o Kirin Para vocês verem que a build É bacana Me ajudou bastante a farmar Até depois eu fazer o upgrade E melhorar ela Beleza galerinha Então vamos que vamos Vem comigo Chegamos aqui nele No Kirin Vamos que vamos Eu não mostrei a vocês Né Não sei se deu para ver O modo de personalização Do fuzil arco Eu deixo ali 3 supressores de recuo Galerinha 3 supressores de recuo É o que eu utilizo aqui Nesse 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 LBG Né Leve E as munições que eu utilizo São duas galerinha Somente duas Eu só utilizo Munição de fogo E cortante Essas duas Tipos de munições Fogo e cortante Galerinha Beleza Então vamos que vamos Vamos partir para o Kirin O Kirin está aqui embaixo Vamos lá O bichão está aqui Vamos começar com munição De fogo O ataque é bem bacana Galera É um bom ataque Bom ataque 19 Bateu ali na parede O negócio Tem que pegar Ó A resistência aqui Está interessante Tomei uma rajada dele aqui Por isso que é bom Deixar o vigor aqui No máximo Né Bem bacana Estar com o vigor No máximo 37 18 Calma aí Kirin Para de me chifrar Glutão Está bom Vocês podem ver Que Está comendo rapidamente Tomando aqui As poções Aqui rapidamente 37 18 É o nosso ataque Galera É um bom ataque No Kirin O Interessante Acertar o chifre Né A cabeça Oba Peguei aqui Peguei aqui Nas costas Aproveitar Vou pegar aqui Um negocinho Aqui Eita Nois Aqui Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Kirin Chega Toma É mais munição De fogo Né Galera Interessante Interessante Utilizar No Kirin Mas quando Começar A dar Essas Zero De ataque Ali Em algumas Partes Vocês podem Estar Utilizando A cortante Por isso Que eu gosto De botar Munição Cortante Também E cortante Ajuda Bastante Ó O problema Da cortante É que Ela demora A armar Então ó Caiu ali Botar Aqui Uma bombinha Ela demora Um pouco A armar Então vocês Tem que saber O momento Certo Para armar Ó Então munição Cortante É uma munição Meia perigosa Né Você tem que armar Na hora certa Galera Mas o ataque Tá muito bom A resistência Também Tá uma beleza Isso Fica paradinha Aí Pronto Fugiu Beleza Vamos atrás Tomar uma poção Vamos lá Pô Estimando Bom Você tem que armar É 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 Continuar com a cortante. Tá vendo? É isso que eu falo. Tem que armar na hora certa, porque senão ele pode dar uma chifrada, ou então tu acertar um raio. Ele é bem chatão. Tem que esperar o momento certo. Caiu. Eu acho que eu esqueci de botar... Nossa, galera, eu esqueci de botar os negócios, tá? Tá meio complicado. Eu esqueci de pôr... Acho que erva aqui pra fazer munição. Eu não me toquei nisso. Tô sem ervazinha pra fazer munição. Agora que eu vi. Tem problema, não? Tá sentindo bem o Kirin, os ataques. Ah não, botei sim. Botei, galera. Pronto, subiu. Beleza. Sei que eu não tinha posto, mas botei sim. Pronto. Bom, aproveitar que a gente tá aqui, pegar umas poções, né? Já que a gente tá aqui mesmo, pegar umas poçõezinhas. Mas o ataque tá bem bacana, galera. Farmava bastante, bastante com essa build nele, né? Depois que eu fiz uma build mais avançada, eu deixei ela de lado. Vou tirar essas munições aqui, eu não tô usando isso. Então eu deixei ela de lado. Vamos lá, vamos continuar. Pronto. O bichão tá ali. Caiu Caiu, a gente aproveita Sai, chifruga Bom, já me deu uma corridinha em cima Deixa eu tomar meu pote O glutão ajuda bastante, galera Ajuda Bastante na rapidez Aqui pra tomar, né A bebida É, eu de novo Tentar atrair ele pra cá Ele acabou estourando as bombinhas Tentar atrair ele pra cá Tentar atrair ele pra cá O que por que é isso? Tentar atrair ele pra cá A cura de Esperar ele parar Bom galera, já deixamos ele na caveirinha Já tá na caveirinha Ali de boa Vamos embora Como vocês podem ver É uma build bem eficiente Simples de fazer Não é difícil Deixamos já o quirim Na caveirinha Tô fazendo solo Não tô utilizando nenhum tipo aqui De manto Mas eu recomendo Utilizar o manto temporal E o manto antirraio Pra quem não tem um temporal Utiliza o antirraio Com certeza O antirraio Utilize o antirraio E um outro manto aí Se você não tiver o temporal Vitalidade Que pode ser interessante também Mas o interessante É o antirraio e o temporal Então vamos aqui Vamos finalizar ele aqui Vamos botar aqui uns barris Barrilzinho pequenito Botar aqui Um Uma bombinha aqui Pronto E vambora Quebramos o chifre Vem 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 Vai Vem 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 O que é isso? Caio A gente aproveita Pegou nas costas, né, danado Sempre deixando o vigor no máximo, galera Que é interessante Acho que aqui vai Boa Deixa o vigor no máximo Usar uma cortante Precisa Até hoje de novo Deixa aproveita Peraí Pronto, galerinha Tá aí Buildzinha bem bacana Bem showzinha aí Buildzinha simples, né Pra tá encarando o Kirin Eu encari o Kirin a ter Mas o Kirin a normal Vai ser Mamão com açúcar O Aguirre também praticamente é mamão com açúcar E então é isso, galerinha Então eu vou fazer o seguinte Eu vou falar agora depois da outra build, né Logo em seguida eu vou estar falando da outra build avançada E vamos estar encarando também o mesmo Kirin a ter com a outra build avançada Beleza, galerinha Então tá aqui, ó Informações aqui do equipamento As habilidades são aquelas ali que eu utilizo Então é isso aí, galerinha Então, beleza Até então A build avançada Valeu E fui Valeu, galerinha Salve, salve, galerinha Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World É isso aí, galerinha Atrasando pra vocês A segunda parte aí da build Que eu farmo no Kirin A primeira build foi uma build simples, né Que eu utilizei lá Que eu utilizava bastante, né Antes, né De fazer essa build aqui mais avançada Contra o Kirin Então essa daqui é a build avançada Que eu estou trazendo para vocês, galerinha Beleza? Então, vambora E vamos falar dela E vamos que vamos Vem comigo, galerinha Vamos lá Vamos ver o que tem nessa build avançada Na build avançada Antes eu utilizava o casco O casco ali de Casco de luna chamas Na primeira build Simples Na avançada Eu estou utilizando o bombardeiro Que já ardorrei Né Esse LBG aqui Que a gente pega na Cufi Então já mudou aqui O LBG, galerinha Já temos aqui O LBG novo Beleza? É... O amuleto Despertar 2 Eu deixo ali E o 7 também Como vocês podem estar vendo Eu estou utilizando o 7 Gama Da Xenogiva E também Malícias do Cuvitarot Gama, galerinha A única coisa que eu deixei aqui Né? Foi as perneiras Aqui da Imperatriz Beta Que também está localizada Na... No 7 lá Básico também Beleza, galerinha? Então estamos utilizando Três partes Da Xenogiva Gama Para habilidade Para habilitar, né? A divindade Da Xenogiva Né? Que está ali Tiros de arco E o fuzil arco Podem não gastar munição Então eu achei bem interessante Por aqui Então estamos utilizando O elmo Estamos utilizando Aqui também O couro E as garras Aqui da Xenogiva Galerinha A Malícia do Kirin Gama Porque já vem com mais munição Elemento nível 1 Reforço crítico E exploração de fraqueza Nível 1 As perneiras Da Imperatriz A Malícia do Kirin... Não A Malícia do Cuvitarot Gama Né? O Cuvitarot Gama E a Malícia Aqui da Da Lunastra Pelo reforço de vida Nível 2 Galera 7zinho aqui Mais avançado Pode ser utilizado Aqui também Galerinha Xenogiva Beta Né? Mas Tem aí Vai ter que mandar Algumas coisas Então Esse daqui É um 7 avançado Que eu Estou sempre utilizando Né? O 7 básico Eu já não utilizo mais Né? E Eu utilizo mais Aqui O 7 Avançado Então Vamos lá Para os Adornos Nos Adornos Bombardeiro Que já Botei aqui Uma joia de vitalidade No elmo Uma Olho crítico 2 E 3 Resistência Raio No couro Da Xenogiva Gama Uma joia de chama 1 Nas garras Joia Atenadora 2 Crítica 2 E mais uma chama 1 Aqui na malícia Do Kiringama Joia de descarregamento 3 E Nas perneiras Joia Atenadora 2 E mais uma joia de chama 1 Galerinha Beleza? Então Tá aqui A build que eu fiz Né? A build avançada Né? O mais chato de pegar aqui Vai ser com certeza A joia de descarregamento 3 Galerinha Joia de descarregamento 3 Vai ser a mais chatinha De cair aí Né? Pra vocês Então é isso aí Galerinha Deixa eu só mudar um pouquinho Aqui uma coisa Acho que eu vou pegar isso aqui Vou botar a vitalidade Aqui embaixo É Vou botar a vitalidade aqui E botar a chama aqui Pronto As habilidades estão ali Galerinha Diferente da outra Nessa aqui Eu já não utilizo A joia glutão Como vocês podem estar vendo Então tá ali Reforço de vida no máximo Resistência a raio também Ataque de fogo Tá nível 3 Mais munição Tá no máximo Reforço crítico no máximo Estipulação de fraqueza Ficou no máximo Galerinha Beleza? A única coisa Que eu não Não tá nessa build É a glutão Né? Que ajuda aí A comer mais rapidamente Então é isso aí Galerinha Vamos lá Pro Kirin Né? A ter Pra vocês verem aqui Essa build Beleza? Então vem comigo E vamos que vamos Galerinha Bom galerinha Chegamos aqui nele No Kirin A ter Né? Para encarar o bichão aí Com essa build aqui Avançada De LBG E vambora Vamos lá O bichinho tá vindo aqui E Partir pra cima Galera O bom do set Do Xenogiva Galera Quando ativado Vocês podem dar mais tiro Olha que beleza Bacana Né? Começar com munição De Fire Boa O ataque Praticamente É igual Né? O dano É praticamente Quase igual Ao Outro LBG Galera É um danozinho Bem Igual Bom Tá dando zero aqui Vamos usar munição Cortante agora E aí Mãe Bom resultado, munição de Fire Deixa eu tomar um pote Que ele já deu duas chifradas Caiu, a gente aproveita Boa Desculpa se tiver saindo som Galerinha, ao fundo de um cachorro Latindo, porque o cachorro da vizinha Tá enchendo o saco aqui Ô, Kirinzinho Fica quietinho ali, bicho Bom, se eu esperar ele parar de correr Pronto Aê Galopada Bom, foi embora Beleza, subiu Vambora, galera Vamos atrás do bicho Vamos fazer umas munições aqui Deixar no máximo Pronto Pegar isso aqui Ok Resistência tá uma beleza, né? Igual, praticamente parecida com a outra O ataque também tá legal Chutar esse sapo aqui Pra não atrapalhar Peraí, bicho Gato botou o negócio na minha frente Gente Dando zero de ataque Deixa eu mudar pra cortante Pegou em mim Uma faisquinha ali Tomou um pote Boa Caiu Só que eu tô longe Não vai dar tempo Então a gente utiliza a munição cortante Então a gente utiliza a munição cortante Bom, subiu Beleza Deixa eu fazer aqui Botar mais munição Boa Vambora Eu acho que ele não deve dormir Pelo jeito aqui Eu acho que ele não vai dormir Ele já subiu Tá lá em cima Pronto Mais dez aqui Tá lá em cima Tá lá em cima Bom, tá dando dez de nada Zero de ataque Tá dando zero ali de ataque Vamos usar cortante Caiu Caiu Aproveita Opa Potão Mais um potão Mais um potão Deixar no máximo Pronto Acertou Uma chifrada Deixar no máximo Deixar no máximo Caiu Caiu Vamos aproveitar esse momento Quebrou o chifre Quebrou o chifre agora Ele já está Ele já está na caveirinha Galera Já está na caveirinha Já está na caveirinha Muita Tive Muita Deixar no máximo Tive Não Deixar no máximo Deixar no máximo Deixar no máximo Tive Deixar no máximo pronto, desceu, mas ele vai eu acho que não sobe não ah, subiu ele voltou ele voltou sei que ele fosse descer e ficar lá embaixo voltou, de boa então agora, só não tem barril eita, não peguei barril, então vai sem barril galera vamos só pegar o gatinho aqui pronto botar a cortante a habilidade firnavalha foi ativada de novo isso é bom que é bom não as Bom, acabaram as minhas munições de fogo, galera. Agora só tem cortante. Felizmente eu fiquei sem munição de Fire. Não tem mais como fazer. Só tenho sete, eu vou usar agora cortante. Pronto, galerinha. Abatido. Tá aí. Essa bela build. É a beijante Kirinha E, que eu tô sempre utilizando ela pra dar aquela farmadinha aqui no Kirinha T ou a Guerrilo. A outra build eu não utilizo mais. Então é isso, galerinha. Vou pegar um negocinho aqui. E aí. Bom, então é isso aí. As habilidades estão aqui, galerinha. Tá ali. De boa. Bem bacana. Outra coisa que eu fiz foi botar um engaste ali, galerinha. De melhoria. Eu botei uma melhoria ali de engaste. Nesse fuzil arco aqui, nesse LBG. Beleza, galerinha. Então é isso. Até a próxima build. Valeu. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí